Fala, Mansa! E faz milagre acontecer, São Faneu! A Fala, Mansa é uma banda que é super querida pelas pessoas, porque fala de coisas bacanas e o mundo vai sempre precisar disso em algum momento, então quando precisar a gente está sempre ali. Alegria geral, simbora! Nossa, quase ganhei! Fiquei tremendo, muito nervosa! Faltou um número para mim ganhar! Eu fiquei torcendo, mas quem sabe na próxima, mas a gente fica muito nervoso. É muito bom, muito bom mesmo! E eu gosto muito desse lugar! Todo domingo eu estou aqui! O dia da retomada é uma data que a gente comemora por conta de uma assembleia que houve no dia 21 de abril de 1991, onde os trabalhadores químicos tiraram da direção, destruíram uma diretoria perrega, uma diretoria que desviava os recursos do sindicato, que acabou com os patrimônios. E a partir dessa data, o sindicato passou a ser coordenado pelos verdadeiros trabalhadores. A paisagem é bem bonita, está legal, bem interessante a festa! Hoje é o dia perfeito! Para a gente sempre proporcionar o lazer, o encontro dos trabalhadores, é uma realização. E o Sindicato dos Químicos Unificados tem sido percussor dessa história, de realizar tanto lutas e também lazer para o trabalhador. O jovem precisa ter uma integração social e ele tem um papel importante na sociedade, inclusive na diversão, tem que ter um lugar para se integrar com os outros jovens. Comemorando essa data de retomada, a data da juventude, é muito importante, né? E aqui o tempo está gostoso, está ajudando, está propício, né? Tem muitos trabalhadores, muitos jovens, né? Também o pessoal da meia-idade também está presente. Então, assim, está gostoso e importante. Essa festa é uma festa familiar, é uma festa para a família Cefó, família Químicos Unificados. Então, não tem o que falar. Fechou com chave de ouro essa data tão importante para os Químicos Unificados. A gente gosta muito desse lugar porque tem piscina, tem um monte de brincadeira. Aí, a gente gosta muito daqui por causa que tem pipoca, tem um monte de coisa para a gente brincar. Ah, eu gosto porque tem piscina, tem brinquedo, é muito legal. Porque tem várias coisas para as crianças se divertirem. Ah, eu gosto porque tem piscina, tem um monte de coisa para a família Cefó, família Químicos Unificados.